E chegou a hora da entrevista do dia com o Denise Campos de Toledo, que está de volta. É, e vamos falar agora da atual conjuntura política de mudanças na lei de segurança nacional, embates em torno de CPIs e pedidos de impeachment. Eu converso com o Miguel Reale Jr., jurista e ex-ministro da Justiça. Tom Miguel Reale, boa noite. Muito prazer de estar na sua companhia para responder as questões importantes que você propõe. Bem, vamos começar falando da lei de segurança nacional que o senhor propôs mudanças no passado, não é? E agora essa proposta está sendo revista e deve sair uma nova legislação que, de acordo com a relatora Margarete Coelho, deve criminalizar atitudes classificadas como atentados à democracia, disparo em massa e financiamento de notícias falsas. Isso com o objetivo de interferir em resultado de eleições e violência de gênero voltada para afastar as mulheres da política. Como é que o senhor vê essa revisão e a necessidade de uma revisão? Bem, a proposta que está no projeto de 2002, ela decorre de uma análise que foi feita, de uma comissão então presentada pelo ministro Sérgio Diário, com participação muito ativa do então advogado do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu apenas no Ministério da Justiça encaminhei esse projeto à consideração da Câmara de Deputados. Infelizmente, ficou parado há uns anos e agora a utilização é interna da lei de segurança. O Bolsonaro, o ministro da Justiça André Mendonça, faz com que se volte a fazer uma efetiva revisão da lei de segurança funcional, que é de 1983, e narrega muitos aspectos, muitos dispositivos próprios da ditadura militar e incompatíveis com a Constituição de nascimento de 1988. O texto de 2002, ele tem várias virtudes, mas evidentemente precisa ser remodelado, precisa ser examinado. Ele serve de base para o substitutivo que a deputada, acho que ele, está preparando várias versões, e ela divide igualmente a lei, será um capítulo do Código Penal, como se propunha em 2002, e divide esse título em cinco capítulos, igualmente como em 2002, e acresce algumas medidas importantes, como o curso em massa de notícias e fake news, que atingem de forma concreta a rigidez das nossas instituições, do subjetivo, do subjetivo, do judiciário. Isso é muito importante porque é uma nova forma de ameaça e de violência virtual que atinge as nossas instituições. Eu creio que existem também medidas que foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal para decretação de impulsionaridade de toda a lei, ou de parte da lei, e de interpretação conforme a Constituição com relação a outros artigos. Eu creio que a palavra está tanto com o Supremo como com o legislativo. Há um receio, evidentemente, com a existência de muitos parlamentares de extremo direito que não têm maior dedicação à causa democrática, e esse projeto possa ser alterado, possa ser modificado negativamente. E que não tenhamos uma lei de defesa do Estado Democrático, mas uma nova lei de segurança nacional. Isso seria o pior caminho. Agora, quando eu falava dessa diferenciação da legislação, é que ela pegaria, por exemplo, fake news, que teriam como objetivo alguma ameaça ao Supremo, ao Congresso, às instituições, o próprio governo federal, às eleições, então algum ataque hacker durante a execução das eleições, no dia das eleições, mas não pegaria, por exemplo, ataques pessoais. E nós temos visto vários casos em que ataques pessoais entram aí na questão da judicialização, com a argumentação da Lei de Segurança Nacional. Nós tivemos também a questão do deputado Daniel Silveira, que ficaria numa outra legislação específica, que colocaria limites para atuação para as falas de parlamentares. O senhor acha que esse é o caminho correto? Não, não vejo motivo para que haja algo específico para parlamentares. O Daniel Silveira não está classificado nos artigos de liberdade de expressão, mas sim no artigo 18 da Lei de Segurança, que fala efetivamente de agressão concreta, de proposta de ameaça efetiva ao Supremo, ao federal, diretamente, inclusive, a um dos ministros com os quais ele incita que seja batido como gato morto. Ou seja, é diferente dos outros casos de liberdade de expressão, como o mais característico é o do Felipe Neto, que chamou o presidente Bolsonaro de genocida, e que se entendeu que havia crime contra a segurança nacional. Não existe nada, efetivamente, aí que atinja a segurança do país, a segurança nacional. Não se pode confundir a questão pessoal com a questão institucional. Para mim, o mais grave artigo que existe na atual lei de segurança é o artigo 26, que estabelece que é crítico de segurança nacional qualquer ofensa a qualquer dos chefes dos poderes da República. Não se pode confundir, porque não há na agressão qualquer lesão efetiva às instituições e à segurança das instituições democráticas. mesmo porque a lógica penal já traz recriminação suficiente às ofensas à honra, especialmente até com o presidente da República, cuja pena é aumentada em razão do seu cargo. Portanto, a lei de segurança de 1983 é uma lei de transição que tentava defender o regime militar e, ao mesmo tempo, se preparar para se adequar ao Estado de Direito. Mas ela traz marcas efetivas de defesa de um regime de exceção, um regime não democrático. E ela precisa ser mudada, querida para a Constituição do Supremo ou para uma nova lei. Não pode haver um vazio nessa matéria. E a proposta da Margarine, ela traz essa novidade do impulso em massa, que não só no é peritoral, mas o impulso em massa, que possa atingir efetivamente a agidez das instituições, porque pode incitar ao ódio, incitar a violência contra as instituições democráticas. E também ela traz um dispositivo novo. Esses dois dispositivos precisam ser muito bem pensados, muito bem equilibrados. Precisa de um exame detido dos seus termos, porque é uma inovação. Precisamos nos debruçar sobre essas duas propostas, a fim de que ela seja clara, precisa. A lei penal não pode ser vaga, não pode ter termos indeterminados, termos equívocos. É necessário que ela seja bem precisa. E por isso, eu creio que essas duas propostas são muito delicadas, precisamos estudar. Deve haver, sem dúvida nenhuma, mas precisamos nos debruçar sobre elas. E a outra parte toda é aquilo que consta do projeto de 2002, do então ministro do SCJ, C.M.K.A. Perfeito. Agora, doutor Miguel, nós não temos muito tempo, mas eu queria falar de um assunto que está chamando muita atenção desde o final dessa semana, que foi a determinação do ministro Barroso de que se abra uma CPI da Covid, que teria como objetivo investigar as atuações do governo federal. Aí nós tivemos a conversa do senador Cajuru com o presidente Bolsonaro, presidente defendendo a ampliação do foco dessa CPI, pegando estados e municípios também, e querendo puxar também a estimular os processos de impeachment contra ministros do Supremo. O próprio senador Cajuru já apresentou o projeto contra Alexandre de Moraes e o presidente teria como alvo o Barroso, que foi quem determinou. Eu queria que o senhor falasse resumidamente o que o senhor pensa dessa CPI e da atuação, da fala do presidente Bolsonaro. Bem, a CPI, se tivesse sido instalada ao tempo certo, ela teria evitado muitas mortes, ela teria, sem dúvida nenhuma, interferido e aprofundado essa tentativa de parlamentarismo branco, de interferência do Legislativo, Câmara e Deputados, e Senado Federal, na condução da luta contra a pandemia. Nós tivemos omissões gravíssimas ao longo de todo esse período, nós estamos passando um ano de provocações contínuas, conspiração do presidente em favor do vírus e contra a saúde da população, e isso precisa ser observado. Lembrar que o presidente se negou à compra de vacinas da Pfizer em julho, junho, junho do ano passado, foram oferecidas 160 milhões de doses da Coronavac, que ele também respeitou, ele fez uma campanha contra a vacina, nós estamos vendo que há um número muito grande de pessoas que não estão indo se vacinar, ou que não estão indo tomar a segunda vacina, e, em grande parte, isso decorre da difusão pelo presidente da negatividade da vacina, criando medo, criando receios indevidos, chamando que a gripezinha, que não precisa ter medo, quem tem medo da Covid é maricas, eu tenho medo da Covid sim, e não sou maricas não, eu tenho medo porque eu tenho razão racionalizar. E quanto ao impeachment, rapidamente, Torreira, e quanto ao impeachment? Eu tenho um pouco de razão, que é dominar o meu espírito. Perfeito. Temos 40 segundos, eu queria saber o que o senhor acha desse possível impeachment de algum ministro do Supremo. Eu preciso examinar, pelas petições que eu vi, elas são absolutamente descabidas, o que confunde a razão de impeachment, a discordância com decisão. Ou seja, não há nenhum elemento grave, de fato praticado, que tenha sido efetivamente realizado, que justifique o impeachment. Na verdade, é muito mais uma discordância quanto à decisão, do que algo que atinja a honorabilidade do ministro. É isso. Chegamos ao final da conversa aqui com Miguel Reale Júnior, jurista e ex-ministro da Justiça. Torreira, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Obrigado. Com vocês.